Mas outro que não enxergou o golpe de Estado, né, Chico, foi o Cássio Nunes, que tomou uma também do Gilmar Mendes, né? Vamos assistir esse vídeo também, depois o Chico comenta pra gente, vamos lá. A cadeira que o senhor tá sentado, depois, a cadeira que o senhor tá sentado, estava lá na rua, no dia da invasão. Só pra justificar mesmo, mas essa expressão não foi minha, não fui eu que disse isso. Então, tá longe de se tratar disso, é preciso que a gente contextualize isso, e que havia... É importante essa contextualização, assim, e... Só pra encerrar, desculpa mesmo, mas só pra encerrar, na verdade, estava implícito em toda essa ação, que ao fim e ao cabo, diante da anomalia, da anarquia instaurada, nós teríamos uma GLO. E aí, Chico, a gente quer te ouvir antes de passar pro próximo tema também, que é bem quente, viu, gente? Mas vamos ouvir o Chico primeiro. Pois é, é lamentável, né, a gente ter, entre os próprios ministros do STF, quem defenda essa tese que o bolsonarismo espalha, de que, no caso aí, o André Mendonça, né, de que o governo teria alguma culpa na invasão do dia 8 de janeiro. Ele não disse com todas as letras, ele fala pro Alexandre de Moraes, não coloque palavras na minha boca. Mas é só, a gente ouviu o que ele falou pouco antes do Alexandre de Moraes se manifestar, que o que ele quis dizer foi isso, ele começou a colocar dúvidas, quem estava ali em julgamento é um réu por invadir os prédios públicos, as sedes dos poderes da República. E ele vai começar a colocar dúvida por que o ministro da Justiça não estava ali, por que... Ou seja, ele estava jogando suspeitas, como o bolsonarismo faz, como os que instalaram a CPMI do golpe tentaram fazer e se deram mal, jogar suspeitas nas costas do governo por um golpe contra o próprio governo. Não faz nenhum sentido. E aí, Alexandre de Moraes reagiu, a única coisa ruim é que logo depois o Moraes falou se o senhor se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Infelizmente, acho que não tinha que pedir desculpas nenhuma, estava completamente certo. E o Gilmar falou pro Cássio, talvez o que ele não tivesse percebido ainda, que a depender dos golpistas ele não estaria ali mais e não teria mais STF, as cadeiras do STF não teriam valor nenhum se dependesse desses que ele diz que são inofensivos e tranquilos.